Olá galera linda! Beleza? Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazerem o hummus que na realidade aqui no Brasil é a pasta de ground beef que é uma delícia para comer com pão árabe, para comer com biscuit, para comer com torradinhas até no próprio pão mesmo, carioquinha ou paulistinha, o pãozinho de 50 gramas enfim, mas na realidade vocês sabem, quem já está aqui no meu canal há algum tempo sabem que eu tenho um pé lá na Síria e a minha predileção é por comida árabe todos vocês que são antigos aqui do canal já me conhecem e já sabem então é o seguinte, na realidade esse prato se chama roms biterini que é o hummus, que é essa pasta que é feita com tahini que é esse creminho aqui esse creminho aqui, o tirini ou tahini como queira ele é um pouquinho difícil de encontrar então galera, ele é feito à base de gergelim e é importado, vocês encontram em casas especializadas? é difícil encontrar realmente mas assim, por exemplo, se você não mora nos grandes centros romanos mora mais para o interior você deve ter muita dificuldade de encontrar não vai encontrar casa especializada mas eu vou te dar uma dica, duas dicas a primeira é que você pode comprar pela internet vários sites especializados vendem pela internet só que custa 40 e poucos reais pela internet uma latinha gente, eu vou dar uma dica para vocês vocês sabem como é feito isso aqui? vocês podem fazer em casa o tahini, sim, o tahini vocês vão comprar um saquinho de gergelim que qualquer supermercado em qualquer região do Brasil tem um saquinho de gergelim vocês vão pegar duas colheres de sopa colocar numa frigideira dessas, como é que chama? antiaderente e assar por dois, dois minutinhos que ele não pode queimar até ele ficar douradinho são dois minutinhos queimou, vai ficar amarro fogo alto, jogou ali as duas colheres de sopa de gergelim dois minutinhos ele dourou tira, coloca num processador se você tiver se você não tiver pega um pilão de soca alho um pilão e fica macerando ele sem nada cru porque ele próprio tem um óleo e principalmente for quentinho depois que você tira da frigideira macera, 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 macera isso é um tahini pura e simplesmente mais nada a proposta que eu vejo de muita gente postar um vídeo como esse aqui ensinando a fazer o homus ou a pasta de grão de bico como queiram é que fique igual ao do Habibs porque que as pessoas cismam em falar que querem fazer igual ao do Habibs eu não sei porque a minha proposta é fazer o original muito mais gostoso do que o do Habibs beleza? então gente é tão simples uma caixinha daquelas que vem de grão de bico não precisa cozinhar grão de bico nem tirar casca já vem prontinho numa caixinha custa 2 reais com a aguinha e tudo joga no líquido do calor ok? uma colher de sopa de mostarda mostarda comum você compra aquele sachezinho aquela uma colherzinha de sopa de mostarda ok? o suco de um limão e meio perfeito? dois alhos super super bem maceradinhos tá? pra que ele solta um ólezinho assim que é essencial o tahine o tahine tá? que você pode comprar ou fazer em casa duas colheres de sopa de azeite o que que eu vou fazer agora? eu vou bater o sal uma pitadinha de pimenta do reino sem exagero sem excesso tá? uma coisa muito pouca ó é isso aqui e uma pitadinha de sal tá? eu vou depois acertar o sal se houver necessidade que eu já tenho mais ou menos no olho aqui o que que vai beleza? eu vou bater o que que vai acontecer? ou ele fica muito grosso ou ele fica muito fino como é que se dá o ponto? um fio igual a maionese um fio de azeite então eu vou bater tem que bater bem se ele ficar fino tá? ou melhor se ele ficar ralo eu vou botar fio de azeite pra engançar beleza pessoal? vou voltar a bater então eu vou bater ok pessoal chegou no ponto desejado que é esse aqui pessoal ó ó ó esse aqui gente então vocês veem como rende ó esse prato ficou pequeno pra ó se eu colocar tudo aqui transborda então eu nem vou colocar tudo vocês veem como rende aquele pouquinho de nada gente aqui está o nosso roms ou a pasta de grão de bico como queiram bom vocês podem estar comendo como eu falei com biscuit com pão árabe com pão francês enfim com o que vocês desejarem tá? eu não vou estar fazendo prova com nada disso ficar fazendo assim hum ralar 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 ahahahahahahahahah cię ficou sensacional faça um beijo tchau Tchau, tchau.